A não ser que apareça uma pessoa bem interessante assim daí, dá até pra dar um. Ah não, aí sim, mas... Oh, cadê? É... vou jogar... Diorinza. Ah, vai! O Badut, vou jogar Diorinza. Paguei. É pra gente fazer o quê? É conquistar o objetivo. Templo de Anubis. Nenhum curandeiro, então... Porque pra ter Anubis, eu tenho que parar com Anubis, né? Minha skin é Anubis, então... Tô de moira. Faz tempo que eu não jogo. Na verdade, eu joguei em outra parte. Aí vocês estão falando de skin bonita. Essa da Oriza é bonita, hein? Essa minha também é, fi. Você tá tirando? Ah, essa minha também é, mano. Minha arma de ouro. Sério? Tem uns bagulho de ouro aqui. Ah, tem uns bagulho de ouro, mas não é aquela dourada. Caraca. É egípcia, né? Que da hora. Ah, é da hora essa da Faro. Eu tenho a dela que ela é aquela... Ah, é do Anubis, velho. É? Uhum. Uhum. Oh! A Anubis é o deus da gente escola mais acho da hora, tá ligado? É que é o cachorro que foi dado. Ele adoro. É do Anubis. Uhuh. Oh, dá para não fazer aquela barreirinha ali em cima, caldeirão! Ah, eu esqueci. Ora, velho! Oh, a que aí é a escada do lado? Nossa sério! Fiz cagada, fiz cagada E eu esqueci como tu sobe aí, cara É a escada aqui, mané Cara, eu esqueci como é que tu sobe aí É a escada Simples, porém um dos maiores desafios da vida Ai Aí, já tô aqui Já é, mano Só precisa ficar aí, mais nada Olha onde eu tô aqui Vou pegar aqui pra gravar você aqui parado O cara tá pesando de lado, cura aqui do canto, mas... Eita, pega, tá tudo aqui Tá, pega, velho Nossa, os cara vai querer brigar num lugar fechado com uma pau aqui, velho Aí esse cara tá na vida Levamos tudo, velho Cê é louco Cê tá doido Os cara... Os cara brigando num cantinho, não vai cair dito nisso não Calma, 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 vai Ah, ela mandei a curinha, mas não deu Ai Ufo Ih, as ideias, Adriana, você tá mandando bola em mim e você vai roubar um Essa jogada vai ser a minha jogada forte O regime é útil, mais nada A direita, calderão Não vi, não vi Ah... Não vi... Tomou ali uma Mas cês deviam ter me acolhado com os caras atrás Ah, eu falei meio que depois, nós... Não, meio que depois o cara já tava... Oh, mas deixa eu te falar, meu amigo, cê não tem headset, não? Eu tenho metal, tiraiada, eu achei que era pra... Eu tenho metal, tiraiada, eu achei que era pra... Eu tenho metal, tiraiada, eu achei que era pra... Vai, dá, amor O poder, tudo assim O poder, tudo assim O poder, tudo assim Agora pra cima, gente Ai Ai Eu acho que eu vou pegar um baixo pra ficar aqui, né, velho? Isso, pega, pega, pega Que eu... Heisenberg, tipo... Say my name Heisenberg You go the right É o... Você viu o Remix? Não, eu não vi ainda Tô bom É uma coisa que eu perguntei Cara, o melhor... Série... Que eu já assisti na minha vida, cara Cara, a história é uma coisa de boa É muito bom, mano Ó, os maluquinhos passando aqui Ali eu tava... Nossa, nossa Boa Tem que ver que essa... Lá, T-Mey É a ult da Brigitte, né? Ou Brish, não sei E aí a... E a... E a Lui da... A Lui não A ult da... Da May... Não é nada Ela fala... Alarte May... Acho que é a Lart May, não sei Ah, ela fala... Ela fala... Alarte May... Acho que é a Lart May, não sei Ah, fala a Larte May... Ela fala... É... Essa teoria é melhor Hahahaha Hahahaha Eu falo aquela... Nada a ver Hahahaha Essa teoria foi... Ah... Mas é, mano Que ela... Que ela... Que ela... Que ela... Levou nós Nossa senhora Ela matou o... 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 Ninguém pegou baixo Dudu Eu tenho que acertar as contas Nossa... Caralho, mole... Ela matou o... Ela matou o... Ela matou o... Eu tenho... Oi? Sim... A 2... Pode que vem... Pode que vem... Vai... Oh, mãe... Selecione o seu herói... Mãe... Era uma vez... Com mais nada... Deve... Não dá... Não dá... Não dá... Por favor... Não dá... É... Assim... Não... 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 Não dá... Quem? Aquele homem... Eu tô lá... E... Não... 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 Quem que ta ai? Meu irmão Que voz é essa? Dudu Oi O Bastion não é muito legal agora que a gente vai atacar Pegam o Sun Você sabe jogar de... Junk Rat Não, não de Junk Rat não Vou jogar de 3 Pumibum Psss Não vou jogar de 3 Ah o Lúcio será que não da não? Não Foca mais nos tanques então a gente tenta desviar Eu me matei 5 4 3 2 Começando o ataque 4 3 Mexe o pé e entra nessa bosta mano Pum 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 A Pô, não manda... me dá esses fakes não, cara. Eu tô achando que você tá precisando de cura mesmo. Eu tava? Ah, eu acho. Ah, mano, a gente vai ser penalizado, velho. Não adianta. Apagando as luzes. Tá foda demais, mano. Eu entrei. Faltava de... só. Temos com menos ainda pra ajudar? Só pra ajudar? Não dá pra ajudar? Não dá pra ajudar. A gente não dá pra ajudar. Pô, que barulho. Perdeu, já, mano. Esse cara, quando eu tô lá. E a batida continua. Corre inimiga de andar! Cara, eu não tenho... Vou pra mulher. A ciência revelará a verdade. Gente, minha ultiminha, viu? Gente, minha ultiminha, viu? Mano, essa torrezinha do tobiano tá cuidando demais, velho. Vai ter que tirar essa torre. Eu quebrei ela, mano, quando tava ali em cima. O cara já montou aqui, né? Ele deu o banho aí, mano. Vai correr nada essa porra. Bora, Matheus. E eu vou fazer um curado. E eu vou fazer um curado. Não, não, não. Não, não, não. Eu sou dois... Dragão Mineiro. Eu não vou fazer um curado. E o Hans fala assim, E eu vou fazer um curado. Aí o Gainty fala assim, E eu vou comer! E aí? Isso que é um maravilhoso. Eu não consigo. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem jogando. Eu não tô nem jogando. Pé, Matheus. Sai do boi. Ai, Matheus. Louco, mano. Tem que me penalizar. Tem que me penalizar. Tem que tomar um louco lá. O poder. 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 Você não tá roubando assim. Cara. Qualquer uma vida de novo, pelo amor de Deus. O poder. Hã? Qualquer uma fiada de novo. C softly. Calma aí que eu tô curando aqui. Esse cara tá punhando. Vai, peraí. E agora? Não? Não a gente foi penalizado não. Oby. Vai que eu sair então. O maluco voltou. Voltou? Gente, mas é isso, eu vou vazar. Beleza, mano. Vou vazar? Vou vazar, meu irmão. Por quê? Hã? Acorda assim. Pode escrever. É nóis, então. Ah, e conta que é de novo. O Ransou e o Gendy lá. A verdadeira história deles é que eles são dois dragão mineiro. Ele desbrigava que tinha acabado a pamonha. Aí o Ransou falou assim. Falou pro Gendy, depois tava puta, né? Aí o Gendy falou assim. Tá bom. E eu vou fazer um curaú. E o Gendy gritou. E eu vou comer. Ei? Não sei. Ele tá gravando isso aqui. Ó o dragão aqui, ó. Tô amoscando o dragão. Fazer um curaú. Caraca, mano. Tá louco. Tá louco. Aff, mano. Tá foda. cy. Tô amoscando o dragão. Isso muda a minha perspectiva. O jogo vai escapá. Caraca, tem um dragão aqui já no começo dos negócios x2. Você viu? É um mapa que você mais gosta. É? Nossa. Eu tô parado de fumar, mas até não jogo com isso. Tem nada? Hum. Eu preciso refletir sobre isso. Ai ai. Voa passarinho. Passarinho. Sai us. Ascansar. Vamos. Até a próxima. Eu não vou te ver. Eu ninguém fez. Eu vou te conhecer. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Eu não vou te ver. Eu não quero te ver. Chegando. Morri. Matei 3, velho. Nossa, mano. Vai ser 3 rodadas? Ponto. Oh, mas conseguiu. Nossa. Pode estar uma batida jogar com sonho no zóio, mano. Daí tá com menos 1, hein? Ah, sup não, mano. Vou de Junk. Oh, eu tava vendo os vídeos sobre passa térmica, tá ligado? Já tem desajustados nisso aqui! Tá ligado, passa térmica. Vai no... Tá ligado. No processador. Em 30 segundos. Cara, eu tava vendo aí, eu acho que vou pegar uma outra, porque a minha é daquela branquinha, tá ligado? E aí... Passar de 10. Colgate. Aquela sorriso lá. Total fresh. Total fresh. Caralho. Esse sim da... Da Uri... Todo pretão, detalhado assim. Vamos subir ali em cima, ó. Ah não, senso, não precisa tanto. Mas isso daqui dá pra... Eu vou ficar só aqui mano, não vou fazer mais nada. Acabei errando essa porra. Caraca mano. Tá bom minha c***. Eu vou fazer uma jogadinha, como é que eu sei? Mentira mano. Como assim cara? Eu achei que eu tava perto pra poder explodir e não explodiu. Eu vou fazer com tudo. Mano, minha mãe é muito de boa comigo. Você é louco. Não sei que ela não acha ruim. A minha mãe é muito de boa comigo. Não sei como ela acha ruim ficar gritando. Tá ligado? Eu passei a gritar mano com o fim mais alto e ele já chega xingando. Pera mano, uma louca porra. Mas tipo assim antes, o quarto dela era mais perto aqui. Aí ela não curtia não. Mas agora a parte dela lá no fundo. Não no fundo, no fundo. Mas é mais longe do meu quarto. Não tem como jogar isso aqui não, né? Jogada da partida. Cara, parece ser no... Tá louco. Mas eu acho que a gente não tem, tipo, enterar esses patentes aqui, né? Então a gente cai com esses caras. Uhul. Foda. Isso aí, galera. Deixa o like aí. Tá tenso de ganhar um comp, mas é nóis. Se inscreve no canal e valeu.